A adolescência é uma fase muito importante na vida de qualquer indivíduo. É a passagem da infância para a vida adulta. E trabalhar a autoestima nesta fase que é cercada de questionamentos e desafios é de total importância. Aprender a se conhecer melhor, a saber seus limites, isso é muito importante para que tenha uma vida saudável, tenha autoestima elevada e possa trabalhar isso na vida adulta. Ser uma princesa moderna vai muito além de se vestir bem e estar com a maquiagem impecável. Fazer boas escolhas, ser gentil e agradável é parte indispensável deste título. A princesa deve aprender com a sua mãe, com seus pais, aprender a ser carinhosa, gentil e respeitar sempre. Acho que isso é o essencial para uma princesa moderna. Se você é mulher ou menina, provavelmente já sonhou em ser uma princesa. Talvez pela agradável ideia de viver em um castelo ou desse lar por aí com uma bela coroa. Tudo isso soa como um sonho aos nossos ouvidos, mas ser uma princesa moderna vai muito além disso. Uma princesa para mim não é só apenas usar uma coroa e um vestido bonito. É sim ser bondosa, sempre generosa com todas as pessoas e humilde sempre. O departamento da ADRA da Associação Paulistana promoveu um dia de princesa para um grupo especial de meninas. Com o objetivo de fazê-las sentirem-se únicas, o evento recebeu uma equipe exclusiva de cabeleireiros, manicures e até maquiadores para cuidar da beleza das meninas. O encontro que se realizou no centro de treinamento em Cotia contou com uma equipe especial de palestrantes e foram abordados temas essenciais para essa fase tão significativa. Essas meninas precisam entender que elas são preciosas, que elas são valiosas, que elas são pérolas de Jesus. E trabalhar assim, mostrando o valor que elas têm, vai fazer com que elas possam tornar-se adultas, saudáveis, seguras, adultas, bem preparadas para viver neste mundo. Hoje a gente aprendeu que para a gente ser uma princesa, não é necessário usar uma coroa, morar num castelo. A gente só precisa ser uma princesa por dentro, agir como uma.